Qual a altura certa de uma bancada, a altura certa de uma mesa? Pois nesse vídeo de hoje nós vamos conversar sobre isso, porque isso é uma dúvida que muitas pessoas têm na hora de comprar uma cuba para o banheiro ou então na hora de comprar uma banqueta. Então aproveite e já envia esse vídeo para algum amigo seu que também está com essa dúvida. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ergonomia, porque para tudo existe uma altura padrão. Nós, arquitetos e designers na faculdade, nós somos instruídos a sempre olhar em um livro chamado Neufer, que é a arte de projetar em arquitetura e lá tem todas as medidas, então é muito legal e ali tem passagens e alturas. E assim, a mesa ideal... E assim, a... Esse barulho... A altura ideal de uma mesa é 75 centímetros. Existem pessoas que são mais baixinhas como eu, ou mais altas, que se tiver sendo feito alguma coisa sob medida e for uma coisa mais exclusiva para a pessoa usar, é possível sim fazer um pouquinho mais baixo ou um pouquinho mais alto. Mas essa altura dessa mesa não pode variar entre 70 e 80, então na dúvida 75 é a medida ideal. As bancadas de trabalho, bancada de cozinha, bancada de lavanderia, bancada de banheiro, a gente trabalha com 90 centímetros de altura, porque a gente está trabalhando em pé. Então, né, ela pode ser mais altinha sim. E muitas vezes nós temos as cubas, essas de banheiro, que são as cubas de sobrepor. E aí, a gente tem, né, como norma para deixar a parte de cima ali dessa cuba com a altura de 90 centímetros. Nesse caso, é legal fazer uma avaliação, porque, né, se você consegue deixar essa parte de cima dessa cuba dentro do padrão, mas não baixar tanto esse armário ali para que você não perca tanto a altura útil, porque, assim, resolve essa questão ergonômica da pia. Mas também a parte da bancada acaba ficando muito baixo, isso daí também não fica muito legal, né? E, assim, essa largura dessas bancadas, né, a gente também costuma trabalhar entre 55 e 60 centímetros, que dá uma profundidade legal para você estar trabalhando. E se for aquela bancada só para você comer, entre 30 e 40 centímetros. Ah, essa bancada, que é aquela bancada que as pessoas chamam de passa-pratos, ou aquela bancada aí, né, ou a bancada do conceito aberto. Essa daí, na verdade, a gente sempre tem que estar fazendo a leitura do cliente do que ele está pensando, né? Porque, assim, se for para fazer a bancada, né, da cozinha, ela vem com 90 centímetros, que é a bancada de trabalho. E aí, se for fazer aquela bancada para refeições, ou ela vai ser mais altinha para poder usar com aquela banqueta alta, com 1 metro e 10 de altura, ou, então, a gente vai baixar ela para a altura de 75, para ficar com a altura de mesa, para não ficar alto. Mas uma coisa importante, falando dessa bancada, que é para fazer refeições, a gente precisa ter um espaço de 25 centímetros ali embaixo da bancadinha, para que a gente consiga colocar as pernas, para não ficar batendo o joelho. Este vídeo é sobre medidas de mesas e bancadas, né? E faltou a medida das mesas para falar, e é o que eu vou falar agora. Porque, tão importante quanto o sofá numa sala, né, a mesa é a parte ali onde as pessoas vão fazer a refeição, e é ideal para que seja ergonômico, que ela tenha algumas medidas mínimas, né? Então, assim, uma mesa de quatro lugares, ela pode ter 1 metro de diâmetro, ou, então, ser de 1 por 1, e ter 90 centímetros de largura, 1 e 40 de comprimento, se ela for retangular. Lembrando que essas medidas que eu vou passar agora seriam medidas mínimas. Então, assim, se você está pensando em fazer uma mesa menor do que isso, eu já vou te dizer que não vai ficar ergonômico. Já, uma mesa para seis lugares, o diâmetro mínimo seria 1 metro e 20, se ela for quadrada, 1 e 40 por 1 e 40, e se ela for retangular, 1 metro por 1 e 80. Aí temos as sonhadas mesas de oito lugares, né? Antes era, sim, o máximo tem uma de seis, agora as sonhadas são as de oito. Se ela for redonda, ela tem que ser de 1 metro e meio, quadrada, 1 metro e meio por 1 metro e meio, e a retangular, 1 metro e 10 por 2 e 40. Eu tenho uma série de vídeos aqui no canal sobre pequenos espaços, que eu vou deixar aqui na descrição, para que você, depois que terminar esse vídeo, você assista. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações dos vídeos que vão sair. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos!